E aí crianças, estamos de volta para mais um dia de aula e hoje, quarta-feira, vamos lá começar a nossa aula. Mas como vocês podem ouvir esse fundo musical aí, estou mostrando que a oração é a porta que nos leva a o que? A salvação, é a porta que leva a gente a Deus. Então nós temos que fazer o que? Orar, falar com o papai do céu. E neste momento nós vamos falar com ele, tá bom? Chama papai, mamãe, titia que estiver ao seu lado, vamos fazer a nossa oração, tá bom crianças? Agora temos um momento de reverência, vamos lá, fecha as mãozinhas, fecha os olhinhos e vamos falar com Deus. Pazinho querido, nesta quarta-feira nós queremos te agradecer pelo despertado sono, Senhor, pelo sol que nos aquece. Por este lindo dia, Senhor, que o Senhor nos preparou. Senhor, te agradecemos pelas suas infinitas bondades, infinitas bênçãos, Senhor, derramadas sobre todos nós. Abençoa, Senhor, nossas crianças, suas famílias, Senhor, os seus lares. Assim também, como, Senhor, nós te pedimos aqui também que abençoe e proteja a todos, Pai, que formam a equipe do Colégio Ômega. Que estamos aqui, Senhor, dando o nosso melhor para os nossos alunos. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar o lar de cada um de nós e de todos os nossos pequenos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém! E aí, crianças, quarta-feira vamos cantar o dia da música do dia. Vamos lá? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Quem está contente aí? A tia está feliz hoje. Vamos lá? E a tia trouxe para vocês hoje o quê? Vocês já viram, já estudaram os vegetais. E a tia hoje trouxe na aula de natureza e sociedade. A tia vai trazer para vocês, novamente, os vegetais. E vocês vão... nós vamos descobrir algumas coisas sobre esses vegetais aqui, tá bom? Vamos lá. O que é isso aqui? Quem sabe? A batata. E esse aqui, quem é? O pepino. Aqui nós temos a beterraba. Olha só, temos segredos com elas. Aqui nós temos quem? Eita, que alguém gritou de casa. É a cebola. Muito bem. Olha, e essa aqui, olha, que é bem roxinha. Quem sabe quem é? Isso mesmo, a berinjela. Ah, essa daqui a tia ama. É o quê? É a abóbora. A abóbora. Temos mais o quê? O pimentão. Temos aqui... Ah, esse aqui é o senhor feijão. Eles nos dão ferro para a nossa saúde. Aqui nós temos o brócolis. O brócolis. Deixa a tia tirar aqui o pimentão um pouquinho. Botar o pimentão aqui para baixo. O brócolis. Vamos lá, dona beterraba. Subi um pouquinho. Deixa eu botar o pepino para cá. Dona beterraba vai para aqui. Aqui vai seu alface. Dona cebola vem mais para cá um pouquinho. E aqui a tia vai encaixar a cenoura. Olha só. Esses vegetais tem algo em comum entre eles. Sabe por quê? Alguns desses vegetais aqui, nós podemos comer ele... De que forma? Podemos comer ele cru. Podemos comer ele cozidos. E tem aqueles que só podemos comer cozidos. Tá bom? Então, tem eles que podemos comer cru e cozido. Tem aqueles que só podem comer cozidos. Tá bom? Você escolhe como a forma que você vai comer. Mas vamos lá para a gente separar aqui. Aqui estão todos juntos. Vamos lá. A tia quer saber. A batatinha. A batatinha. A gente come ela crua, cozida. Ou come ela crua e cozida? Eca! Tia, não come. A batatinha a gente não come ela crua. A batatinha a gente come ela o quê? Cozida. E quem aí gosta de batata frita? Isso mesmo. A batatinha frita, ela está cozida. Então, olha. A batatinha. A tia vai colocar assim, ó. Desse lado aqui. Tia vai colocar o que tem que ser cozido para comer. Tá bom? E tem aqueles que comem só cru. E tem aqueles que podemos comer cru e cozido. Vamos lá. A batatinha. Só podemos comer ela cozida. Tá bom? Vamos agora. A beterraba. A beterraba. Eu como ela só crua? Ou posso comer ela cozida também? Isso mesmo. A beterraba, a gente pode consumir ela, olha. Crua. A salada de beterraba raladinha. Crua. E também podemos comer ela cozida no vapor, gente. É uma delícia, viu? E olha, muitas vitaminas para a gente. Então, se ela vai colocar desse lado, o que tem que comer? O que podemos comer? Cozido e cru. Eu vou botar aqui, olha. Aqui embaixo. Eu posso comer cozido e cru. Olha. O alface. Eu tenho que cozinhar o alface para comer? Não. O alface eu vou comer ele cru. Ele eu posso comer cru. Assim também como o pepino. O pepino, o pepino, a alface. Eu posso comer eles, só posso comer eles cru. Tá bom? Pepino e alface eu como ele cru. Você vai colocar eles aqui embaixo. Para mostrar para vocês que ele a gente come cru. Certo? O pepino, a alface. E o pepino. Chega, bichinho. Fica aqui. Olha. O alface e o pepino. A gente come cru. O que mais a gente pode comer cozido? Só podemos comer cozido aqui. Olha. A batata a gente só pode consumir ela cozida. O que mais? Abóbora. Isso mesmo. Você já comeu abóbora crua? Não. Abóbora. Abóbora só podemos comer ela cozida. Então vou colocar abóbora aqui. Abóbora vem para cá porque ela tem que ser consumida. Cozida. Olha. O que tem que ser cozido, o tia vai botar desse lado. Vamos lá. O que mais? A cebola. Ah, eu como cebola crua e como ela cozida também. A mamãe de vocês também faz o que? A cebola ela põe na comida para cozinhar na carne, no macarrão, alguma coisa. Então ela pode ser cozida. Também comemos a cebola crua na salada. É uma delícia, tá bom? Então podemos comer ela crua e cozida. Vou botar aqui, olha. Crua e cozida aqui. A cenoura. Posso comer ela crua? Posso, sim. A tia gosta, sabe de quê? A salada da cenoura junto com a salada da beterraba. Eu junto elas duas. Olha. A salada da cenoura com a beterraba raladinha. As duas cruas, uma delícia. E as duas cozidas também, uma delícia, tá bom? Podemos consumir cozidas e crua. E agora a tia, o pimentão. O pimentão. Ah, o pimentão. Podemos consumir ele cru na salada e também podemos consumir ele no preparo de outros alimentos. Cozido. Então, esses aqui são os que podem ser cozidos, olha. Cru e cozidos, certo? Cru e cozidos. Eita! E esse aqui? O feijão. Você come feijão cru? Não. O feijão, ele é preciso ser cozido. Tem que cozinhar. A mamãe cozinha o feijão, né? Tempera, faz assim, fica uma delícia. Então, o feijãozinho tem que ser cozido. Então, aqui, olha. E esse aqui é o brócolis. O brócolis, nós podemos comer ele cru na salada. E também podemos comer ele cozido. Cozido no vapor, ele cozido no arroz. Também é uma delícia, tá bom? Então, esses aqui podemos consumir tanto cru como cozido, certo? Esses daqui também, olha. Cru e cozidos. Esses daqui. E agora, a berinjela. A berinjela só podemos consumir ela cozida, certo, gente? Ela faz ela cozida. Cozinha a berinjela, fazem ela em a milanesa. Tia nunca tinha comido berinjela. Eu não gostei dela cozida, certo? Assim, numa salada ela cozida. Tia não gostou. Mas a tia comeu ela milanesa. Nossa, que delícia! Amei a berinjela milanesa, tá bom? E o que comemos somente cru? O alface e o pepino, tá certo? Também tem outro, aquele vermelhinho, que a mamãe põe na comida. Como é o nome dele? O tomate. Vocês sabiam que o tomate pode se comer cru? Isso mesmo. E o tomate pode comer cozido? Também. Então, o tomate nós comemos cru e cozido, tá bom, crianças? E olha só, juntando todos esses aqui, menos esses dois, ó, tirando esses dois, que só pode consumir cru, só pode ser cru. Então, vou tirar eles dois, que só pode ser cru. Vou deixar aqui o que consumimos. Podemos comer cru, cozido. Esses aqui, olha, feijão, batatinha, berinjela, abóbora, chuchu. Chuchu, não tem aqui, mas vocês tem em casa chuchu, também só pode ser consumido cozido, tá bom? Aí aqui, são os que a gente pode comer cru e cozidos, tá bem? Isso aqui. E se a mamãe juntar isso tudo aqui, vai dar uma sopa deliciosa. Quem gosta de sopa aí? Eu gosto, eu amo sopa. Então, aqui está os vegetais que podemos comer cru e cozidos. São esses dois, cru e cozidos. E os que a gente só pode comer cozidos, tá bom? Esses aqui. Agora, a tia... Ah, tem um repolho. O repolho, ele é meio branquinho assim, com as rajinhas verdes. Ele pode ser comido cru e cozido, tanto na salada, como também cozinhado em outras coisas, tá? O feijão, a sopa, uma delícia. Então, agora, a tia vai, vocês lembrando disso aí, olha, o que podemos comer cru e cozido. Vamos lá. Cenoura, pimentão, cebola, brócolis, beterraba. Tomate também, né gente? Lembrar o tomate, porque o tomate a gente pode comer cru e cozido. E o que a gente pode comer só cozido, temos aqui feijão, batatinha, berinjela, abóbora e o chuchu que a tia falou que vocês têm em casa, tá bom? Agora, vamos fazer uma atividade sobre essa aula de hoje, os vegetais, que a gente pode comer cru e cozido ou só cozidos. Vamos lá com essa atividade? Vamos lá, crianças! Agora, gente, vamos lá para a nossa atividade no livro de Natureza e Sociedade, página 38. Olha só o que nós temos aqui. Quem sabe dizer aqui o que é isso aqui? Muito bem! O milho! E esse vegetal aqui? Tomate! Vocês estão bem ligadinhos, né? Esse aqui tinha na nossa aula. Quem é esse? É a berinjela! E aqui? Batatas! Esse aqui a tia falou para vocês, olha! O repolho! E esse aqui nós temos a abobrinha! Abobrinha, certo? Vamos lá! Nessa atividade aqui, que é uma atividade de aula, você vai levar os alimentos que precisam ser cozidos até a panela. Só aqueles que precisam ser cozidos, tá bom? Então, vamos lá! Tia, tem o que aqui, olha? Tenho o milho. Será que eu posso comer o milho cru? Não! O milho, ele precisa ser cozido ou assado. Um dos dois, tá bom? Aqui! O tomate, eu posso comer ele cru? Muito bem! Tem crianças que gostam muito de tomate. Minha filha ama! Então, o tomate a gente pode comer cru e cozido. Mas eu só vou ligar para aqui o que precisa ser cozido. Então, vamos lá! O milho, ele precisa ser cozido, não é isso? Então, vou levar o milho até a panela. Levei o milho até a panela. A berinjela, ela precisa ser cozida ou podemos comer ela crua? Parabéns! Prestou atenção na aula! A berinjela, ela precisa ser o quê? Cozida! Então, eu vou levar a berinjela para a panela. Aqui, eu tenho o repolho. E a tia já disse para vocês que o repolho, nós podemos comer ele cru, como salada. Também podemos comer ele cozido. Mas aqui, está pedindo para levar para a panela só aqueles que precisam ser cozidos. Então, ele não é preciso ser cozido. Posso comer ele cru também. O tomate é preciso? Só podemos comer o tomate cozido? Não! Muito bem! Então, eu não vou levar o tomate, porque o tomate eu posso comer ele cru, né? Posso comer ele cru e cozido. E a batatinha, as batatas, eu posso comer ela crua? Não! Ela não é legal crua, não! A batata, ela precisa ser cozida ou frita. Quem gosta de batata frita, né? Tia come, mas tia não é apaixonada por batata frita, não. Mas eu sei que as crianças amam. Então, a batata, ela precisa ser cozida. Então, vamos levar a batata até a panela. E a abobrinha? Ah, gente! Às vezes a tia compra a comidinha, certo? Para almoçar e vem aqui, olha. Aí vem a abobrinha. Ela é gostosa, a tia gostou. Mas ela tem que ser consumida cozida. Não podemos comer ela crua, não é legal crua, tá bom? Então, se ela precisa ser cozida, ela vai para onde? Para a panela! Então, eu vou levar a abobrinha até a panela. Pronto! Se ficou aqui, só dois alimentos que não podemos ligar. Não podemos levar para a panela, porque nós podemos comer ele cru e cozido. Quais são eles? O repolho e o tomate. Eu também gosto de comer tomate cru, tá, gente? Ele é gostoso, bem lavadinho, higienizado. Ele é bem legal, faz bem para a saúde, tá bom? Essa é a atividade de aula. Agora a tia vai explicar a atividade de casa, que é a atividade na folha. Não sai aí. Tia vai só mostrar para vocês. Tia vai tirar o livrinho e vai mostrar para vocês aqui a atividade da folha, tá bom? Eita, que ela está voando aqui. Tia não botou a fita. Vamos lá. Essa atividade aqui vem pedindo o quê? Pinte os vegetais que podemos... Pinte os vegetais que podem ser cozidos. Você vai pintar todos que podem ser cozidos, tá bom? Vamos lá. Eita, será? Pinte os vegetais que podem ser cozidos. O milho pode ser cozido? Pode. Então você vai pintar o milho. Vai pintar. Aqui não está com lápis de cor, aqui não, mas a tia está marcando. Pinta o milho. A berinjela pode ser cozido? Pode sim, precisa ser cozido. Mas tem que ser cozido, né? Vamos lá. E a beterraba, pode ser cozida? Pode, se quiser, né? Mas podemos também comer ela crua. Pinta também. E a cenoura, pode ser cozida? Pode. Pinta a cenoura. O tomate, pode ser cozido? Pode sim, gente. Muito bem. Ele pode ser cozido. Gente, então todos esses alimentos aqui, vamos ver. Aqui a cebola. Nós temos aqui os galhinhos da cebola, olha. Ela pode ser cozida? Também pode ser cozida. Podemos comer crua e cozida. E a abóbora, pode ser cozida? Pode, gente. É uma delícia. Eu fiquei sabendo que tem alunos meus aí que gostam de comer abóbora cozida com leite. A tia já gosta de comer ela cozida com margarina. Bem pouquinho margarina, mas ela é uma delícia, né? Esse aqui é o quiabo. Quiabo. O quiabo pode ser cozido? Pode sim. Muito bem. O quiabo pode ser cozido. E o brócolis? Pode ser cozido? Pode sim. Posso comer ele crua e ele também pode ser cozido. O nosso tomatinho também aqui, olha. Então todos esses alimentos aqui, vocês vão pintar. Todos eles podem ser cozidos, tá bom, crianças? Capriche, que agora chegou o momento da nossa agendinha. Vamos lá? E agora chegou o momento da nossa agendinha. E hoje, atividade de natureza e sociedade. Página 38. E atividade na folha, tá, crianças? Capriche, preste atenção. Come esses vegetais, ó. Faz bem pra saúde, tá bom? Brilha, 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 te faz brilho, brilho, brilho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto